O décimo bispo de Belém é o famoso, foi o famoso Dom Antônio de Macedo Costa, muito conhecido em toda a história do Brasil, em toda a história da Igreja do Brasil, um dos bispos mais famosos da nossa história. Ele era baiano e foi nomeado bispo muito novo, quase na mesma ocasião que também outro bispo muito novo foi nomeado para Olinda e Recife, Dom Vital. Ele teve a sorte também de ter os mesmos caminhos de Dom Vital, que teve lutas enormes e foi marcado o seu governo aqui pela questão, a história da questão religiosa, os problemas do relacionamento Igreja e Maçonaria. Dom Antônio de Macedo Costa, tendo nascido em Bahia, ele foi nomeado bispo muito novo e veio para Belém. Aqui, o seu episcopado, no começo, marcado, como ele disse, pela questão religiosa, ele acabou sendo preso, considerado como um homem sedicioso, preso e condenado. Foi levado para o Rio de Janeiro e lá, numa das ilhas do Rio de Janeiro, ficou ali preso três anos e condenado a trabalhos forçados. Ficou ali até que, depois de três anos, foi libertado, voltou para Belém do Pará. Voltou para Belém e foi realmente um bispo incansável, dedicando-se à missão na diocese, trabalhou e muito. E ele sofreu imensamente com a sua prisão e, entretanto, aquilo não o abateu, porque continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido e dedicou-se com cartas pastorais, com visitas, depois a criação de muitas paróquias em toda esta região e a região toda a Amazônia, visitando a sua diocese. E, assim, trabalhou durante 30 anos ainda, bispo aqui em Belém do Pará, ou de toda a Amazônia, a partir de Belém do Pará. Claro que a sua saúde não se conteve, não aguentou e a saúde depois se abalou, bateu-se muito. Mas, apesar disto, foi transferido para a arquidiocese da Bahia e seria o bispo primaz do Brasil. Ele foi nomeado, transferido para esta diocese, arquidiocese da Bahia, mas a sua saúde já muito abalada, ele tomou posse da Bahia, da arquidiocese, por procuração. Ficou, portanto, arcibispo de Salvador da Bahia, primaz do Brasil. Deixou Belém, foi para Minas, Barbacena, foi cuidar, ver se no repouso cuidava um pouco da sua saúde, mas ali ele veio a falecer em Barbacena, Minas Gerais. Morreu, portanto, como arcibispo da Bahia, tendo tomado posse por procuração. Deus o levou antes de chegar à Bahia mesmo. Seu corpo de Barbacena foi transferido para a Bahia e lá foi sepultado na Catedral da Bahia. É o grande Dom Antônio de Macedo Costa, que é uma das glórias da história da Igreja de Belém. Amém. 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 Amém.